e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal aqui da 4 imóveis eu quero te mostrar essa casa aqui que está de barbada gente você pode tá comprando uma mansão dessa um condomínio com marina particular condomínio velas da marina condomínio de mais alto padrão aqui do litoral norte deixa eu te falar do que eu tô te falando acesso direto aquela lagoa ali e acesso direto ao mar você pode tá comprando esse belo imóvel tá gente aqui tá aqui na fachada dele com apenas 600 mil reais de entrada 120 vezes estou falando de 120 vezes direto com o proprietário de 10 mil reais e reforços de 30 mil anuais é um sobrado de quatro suítes com mais de 300 metros construído piscina home office terraço para banho de sol vamos conhecer comigo vamos lá chega eu quero te mostrar eu vou entrar aqui gente por essa porta aqui o que é a nossa área de serviço tá bom entrada de serviço serviço na verdade né que você viu o abrigo aqui para dois carros acabei de entrar aqui olha só aqui já tem um banheiro auxiliar na verdade área de serviço aqui da casa tem um banheiro é uma área de serviço aqui a gente já dá acesso diretamente na cozinha do imóvel vou encostar a porta é diretamente na cozinha do imóvel ali tem uma saída para lá eu vou te mostrar depois a piscina e o seu combate eu só te mostrar aqui a parte social sala de jantar sala de estar com lareira pé direito alto dá uma olhada aqui gente ó imagina esse imóvel aqui mobiliado decorado gente oportunidade única 120 vezes direto com proprietário meu caro você acabou de achar o seu imóvel chama e clica aí que esse móvel vender super rápido é uma bela residência no condomínio de altíssimo padrão condomínio aqui meus caros onde tem gente famosa como Everton Rosa né quem conhece Everton Rosa comprou uma casa de 15 milhões como também o Roger jogador do Grêmio e entre outros aí tá bom gente aqui o lavabo da casa você não precisa dar todo o valor meu caro para mim morar aqui por exemplo se você tem um milhão de reais para comprar um imóvel e tem a condição de pagar 10 mil por mês você compra essa casa manda decorar e paga 10 mil por mês né ainda sobra dinheiro cozinha integrada com a sala de jantar sala de jantar sala integrado com o living star vem cá quero te mostrar uma peculiaridade deste imóvel essa aqui é a nossa suíte terra a famosa suíte do você já sabe do vovô olha que legal nós temos dois vovô aqui embaixo então temos outra suíte ali eu vou te mostrar olha só um belo espaço aqui e as aberturas são de pvc tá gente ação elas têm espera para automatização aqui o banheiro dessa suíte aqui embaixo legal né olha só vem cá comigo toda ela rebaixada em gesso te mostrar outra suíte aqui embaixo ó sabe quando vovô briga com a vovó então eles podem dormir separado tô brincando mas se chega os dois vovô e as duas vovó aí 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 tem duas suíte aqui embaixo né olha só que bacana um quarto bem espaçoso abertura de pvc olha só aqui o banheiro dessa segunda suíte aqui embaixo olha que interessante quero te mostrar agora a parte aí da piscina vem comigo olha só como é que vocês estão aí gente tudo bem com vocês estão com saúde estão conseguindo prosperar como é que tá o serviço emprego de vocês aí tudo certo sabia que daqui alguns dias você pode trabalhar comigo é fica esperto aí que nós vamos lançar novidade no canal gente aqui olha só que interessante uma dispensa um home office um banheiro ao céu para piscina e o quiosque com a piscina tudo no mesmo canto aqui tudo integrado olha só eu vou abrir aqui para você ver para você ter uma ideia ó acabei de abrir aqui ó aqui é uma dispensa né para você guardar bicicleta essas coisas assim né de aqui dá para guardar dá para guardar o stand-up aqueles inflável né como aqui tem bastante lago para você andar e aqui meu caro aqui você vai ser seu aqui para o home office olha só bem espaçozinho o espaçozinho agora alguém vai me criticar né é um espaço bonitinho e a gente tá aprendendo a melhorar o português tá bom gente mas vamos lá olha só aqui 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 então gente ó é nosso quiosque você colocar aqui é fazer uma pia de fora a fora com granito ali uma ilha aqui no meio colocar a mesa aqui para o churrasco né ele tá churrasqueira ainda sobra um pátiozinho ali aqui a piscina a gente ó a piscina bem grande a gente mostra ela mais de perto pronto ó já com um deck de madeira toda prontinha aqui a nossa fachada da casa na parte dos fundos dá uma olhada aí detalhe tá gente que essa casa ela tá a uma quadra da área verde de frente para lagoa aqui então você tem uma excelente vista é só atravessar uma quadra aqui você vai ter uma vista sensacional do pôr do sol mais bonito do rio grande do sul e arrisco dizer do brasil também né olha só aqui o banheiro da piscina banheirinho agora quero te mostrar lá em cima as duas suítes que são duas suítes com terraço gente vamos lá que eu quero te mostrar vem comigo vamos subir a escada aqui escada aqui escada em aço inox escovado todo revestido de travertino e subindo então e ó primeiramente eu quero te mostrar essa suíte aqui as duas suítes aqui de cima todas elas têm acesso a terraços grande gente e aqui o banheiro dela e olhada aí e já né aqui então chove aqui olha só que terração que você tem aqui já pensou e não tem visibilidade de vizinho nenhum ó nem ali e nem aqui então dá tranquilamente para você botar suas roupas secar aqui tô brincando gente olha só olha que terraço lindo gente você que tem um pet pequeno dá para soltar aqui tranquilo ó eu te mostrar aqui a vista todo ele é com granito aqui a gente ó já para não ter problema com a chuva com a umidade a nossa piscina e você vê que não é uma piscina muito pequena né olha só ela tem praticamente quase cinquenta por cento do terreno terreno tem doze metros você tem que ter no mínimo seis metros tem eleição de concreto de toda casa gente ó você viu a sacada a fachada lá e é um condomínio que tá desenvolvendo pra caramba tá vindo muita gente morar aqui gente até fora do Rio Grande do Sul né muita gente quem consegue trabalhar em casa tá vindo morar aqui aqui dando upgrade no imóvel aqui na praia mudando para um imóvel maior meu cara vem cá comigo aonde você vai encontrar um imóvel com 120 vezes para pagar direto com o proprietário é difícil né olha só aqui a vista do living para a direita olha essa vista aqui ó sobrou um hallzinho aqui em cima ó um mezanino ali espera para split e aqui meu caro é a suíte principal cara essa suíte aqui ela tem uns cinquenta metros quase vou te mostrar ela aqui aqui o banheiro aqui dá para você fazer um close aqui gente ó coloca aqui uma porta assim faz um close de fora a fora lá pode até tirar essa porta daí olha só olha que legal isso aqui gente chama porcelanataria isso aqui imita um um granito né ali o nicho opa aqui quer ver ó olha só detalhe quarto com sacada de frente para casa de frente para o pôr do sol olha só vem cá quero te mostrar as aberturas são PVC automatizada olha só que sacadão que a gente tem aqui se você quiser até para aumentar o quarto também gente essas quadras aqui ó futuramente vão virar casas então você vai perder aquela vista de lá da lagoa ó deixa eu te mostrar ela ali mas por enquanto você tem essa vista o diferencial aqui da localização é que você tá a uma quadra da área verde né que tem a vista do pôr do sol mais lindo do Brasil e essa casa ali para você ter uma ideia eu já filmei ela tá no canal ela tá 6 milhões e 900 quase foi vendido mas tá esperando você comprador talvez tá olhando aí né ó saindo casa ali saindo casa tudo que é lugar gente né é demais demais o condomínio aqui ó os condomínios mais luxuosos do Rio Grande do Sul gente o vídeo é esse aí espero que vocês tenham gostado se você gostou aperte o botão aí vem ver essa casa 120 meses para pagar direto com o proprietário uma mansão tá gente com apenas 10 mil reais por mês 600 mil de entrada e reforços anuais 30 mil te aguardo meu querido tenha um bom dia uma boa semana até o próximo vídeo Deus te abençoe com saúde e paz e tchau amém